O Glass é meu, hein? O Glass é meu, hein? O Glass tem o meu peru. Ah, então tá. Eu tenho o macro mesmo. Toma ali. Cê sabe que isso é ban, né, cara? Vou mandar esse vídeo aqui lá pro Ubisoft, mano. Que que é macro? Mas eu não uso o macro no jogo. Ops, falou que tem macro é ban, filho. Não vem, não. Cadê o Didi? O problema é usar. Ih, Didi dormiu, mano. Didi dormiu, galera. Fudeu. Alguém ia pegar. Alguém puxa aí o... O Hulk, mano. Boa. Dormiu aí, Didi. Tamo junto, moleque. Esse é o melhor. Não, tava ganhando o grande desafio invicto aqui. Nossa. Faz isso, cara. Tranquilo, mano. Beleza, então. Tranquilo. Suave. Caralho, velho. Que isso, mano. Negatruxaço. Negatruxa, né, cara? Porra, fala que é amigão ainda, mano. Fala que é brother rude. Quem tem amigo assim, né? Nem precisa de inimigo. Vindo de mim, ele sabe que... Foda-se, mano. Eu nem vou conseguir, na real, pegar o... Não, aí não, aí não, aí não. Aí não, Hiro, Murilo. Não, aí não, aí não. Sai, aí não. Aqui não, né? Aqui tem que fazer o buraco. Não, aí não, aí não, aí não, aí não. Caraca, eu não vou repostar dessa bota. Eu vou embora, valeu. Pô, você joga ranqueado e não sabe... É, mano. Caralho. Tô entendendo esse cara não, hein. Tô entendendo esse cara não, hein. Ah, Murilo, sem desculpa, mano. É, mano. O cara falou que era os pica do ranqueada. Eu gravei aquela lá e tô gravando essa, mano. Reforço de piso resolvendo. Qualquer coisa eu boto que não consegue. Ah, beleza. Isso, acerta aí sim. Ninguém tá jarame não nessa bagaça. Não, 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 não. Protegendo a porta. Eu tô jarame. Bota a rama aí no corredor, mano. Aí, se alguém tiver um reforço, bota aqui, por favor. Eu? Acho que eu tenho. Cadê? Ali, ó. No meio, ele ficou voltando um só. Estão tirando por aqui, galera. 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 Respira, mano. Relaxa. Deixa eu arder. Sai daí, Jelly. Peraí. Peraí. Ih, 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 ih. Não, não rola não, rola não, rola não. É escudo. Tá maluco. Tá entrando lá, hein. Deixa eu marcar, mano. Deixa que eu marcar aqui, mano. Eu jogo peido, eu jogo peido. Ó, jogaram. Acertei, acertei. Repando o novo carregador. Não tem como ele... Rogério, cuidado com o Tres, mano. Toma. Bicho. Sai daí, Didi. Sai daí, Didi. Sai daí, sai daí, sai daí. Nem no pronto. Ó, atrás, Didi. Tem um cara aqui no corredor. Tem um cara aqui no corredor. Tem um cara aqui no corredor. Morri pra ele. Derrubei o cara lá na frente. Derrubei o cara lá na frente. Ah, foi você que derrubou? Aham. Atrás do Tio, atrás lá. Tá me atirando. Tem um cara no cockpit. Isso. Ó, tá atirando em mim, ó. Didi, mira aí, Didi, mira aí. Vê, chega lá. Tá levantando ele lá, mano. Te levantaram, tá? Porra, gente. Genial. Tô enchendo o carro aqui. Ah, olha isso. Mentira. Vai ter que vir aqui galera Tô voltando, tô voltando Porra, Twitch corre demais A Ash e o Skull tá aqui na frente Tá na frente? Tá O Hill tá correndo no teto Ah, matou A Ash me matou, é a Ash e o Skull tá lá na frente Ai meu Deus Acharam uma bomba, proteja A Ash eu acho que já deve ter entrado então Tá lá na outra bomba Só marcar Ash tem Claymore, não né A Ash não Essa arma é muito boa Pensei que o Mito não perdi no X1 O que você acha? Não, Vuri, fala nada Calma, calma Tô indo pré-fire Ela me pegou ainda É lógico né Ela me veio primeiro também Eu não quero te pegar Putz cara, namoral Tem ela que veio primeiro Oh, me dá o Glazer aí Ah, rapaz Pô gente, viu Na moral mesmo no avião Eu gosto muito Eles vão lá embaixo O Glazer lá embaixo É mó paia É nada Hoje em dia não é mais não Antes era É verdade Glazer é bom em qualquer lugar Agora né Pô, vou atacar no Clash of Klanes aqui Tá de bobeira Tá de caô O que foi, Didi? Acho que você já tá com o Gigante no Castelo já Eu pedi que ele serve Não, claro que não, seu lixo Claro que não Claro que não, o que? Não, aí embaixo não E aí, um ataquezinho quase 100% que eu dei, ó Eles vão pegar a minha Você tá atacando, tá farmando com a minha vida, Didi? Não, eu entro Mas tá pra gente ter ganho, mas tava porra de boa Tô trova pra mim mesmo Tá, mas tá pra gente ter ganho mesmo Aí vejo pra compensar Eu faço um ataque enquanto eu tô esperando a minha Pra compensar, seu otário Usa minha vida só pra nível máximo Eu uso mesmo porque a conta é minha, vai se fuder Se tá no meu celular, você é minha Uau, isso aí, mano Vai tomar no teu rabo Isso, é assim Xinga mesmo, lixão Fala tua boca, senão eu entro lá no Royale e ainda gasta tua gemas ainda Nossa, eu dou valor, mano Incessão em 5 segundos Chupa meu Não, deixa quieto Uau O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Olha os pau, não tô não Não quero não, mano Não quero não Não quero não Não quero não Não quero não de fudê Ó, o pulso tá aí, ô Hiro O pulso tá aí O pulso tá aí, mano Acabou de descer Boa Hiro Nossa Ih, tem mais um Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Ah, cara, desgraçado Não para de andar Correndo sem parar Alguém tem, alguém tem clima Tem o que? Clima Eu tenho Tem dois choques no cara Tem um clima Ah, tá, o pulso já morreu? Foi bom Eu deram elas O, o jegue tá O jegue tá na escada, ligação, mano O cara que vocês passaram perto da cozinha Assinando drone de choque Eu vou subir aqui Ô, geles Dá pra se mover aí? Tem um cara aí marcando aí Ô, o Murilo É, eu vi ali Depois que eu já tinha subido Ai O cara que ele tentou me dar aqui Quem caiu? Chele Porra, lá em cima tá aqui, mano Eu vou por cima aqui Falou com o burro Não, você caiu Ainda tem coisa ali, mano Tem, não Tem, não Tem, dentro aí Ah, distrito Olha Já aí, caiu Sabe onde tá os caras? Sei O doc tá na bomba Tem alguém fora? Talvez o Bench Tem gente naquela sala aí Eu tô abrindo aí, ô, Murilo Aham É o doc Porra, filha Por que eu tô olhando pra ele? Vinte segundos, galera Vai ter que ir, mano? É, eu sei Pô, lá eu acho como aquele cara Ele vai ferrar com a gente, mano Esse cara Você tem granada? Não tem granada? Não tenho, não Ah, moleque Vou meter a cara Dez segundos restantes Ah, o Bench tá na cozinha, mano Corre na bomba que eu vou marcar aqui a porta Já era Ah O tempo acabou É foda, mano Tudo isso é foda é por causa do drone do choque, mano Porra, só drone do choque é Embaçado Mas não é que não dá um fregão, não E agora sem o gel também O gel é ruim, mas pelo menos ele completa Tem mais algum no time, né, mano Ele distrai os outros, né É, mano Mais ou menos isso Vai, ele caiu de vez? Ah, não Vai ser banido ainda É, pelo jeito ele não vai voltar, não Se ele fosse pra voltar Ele já tinha voltado, já, mano Deve ter dado alguma coisa, lá Vai entrar pra fazer uma bosta É, foda Ó, vou fazer o mesmo buraco, mano Dá pra fazer o mesmo buraco, mano Se a galera tiver arame aí, pô Bota, porra Murilo, não tem arame não? Tenho, eu bordei tudo Vou fechar lá em cima Não reforça a bomba A, velho Não reforça a parede da bomba A Pô, isso aí fodeu o Murilo lá naquela hora Deixa aí eu faço uns buraco aí Coloca arame farpado Dispositiva Restam 10 segundos Só mais 5 segundos Deixa aqui, né Bomba localizada pelos inimigos Aí, bota Quase Caralho, você colocou Nossa, você fez um buraco muito alto agora, hein Viado Coloca um reforça aqui Arame farpado, ok Então afirada que serve até pra barbear Ai, só sem vida nem Não, mas esse buraco assim é melhor Agora lá A Twitch passou correndo Não era a Twitch Não era a Twitch Não era a Twitch Era a Twitch, pô É a Twitch, pô É bando munição Bicho vindo, hein Boa, Herreiro Será que dá pra passar aí pra aí, Didi? Vai arriscar Tem alguém na porta principal? Tá aberto já, mano Se você correr... Puxa, mano. Deve ser escudo. O que é que é? Acho que vai vir um por trás. Marca aí que eu marco atrás. Alguém sabe se eu tiro my glass? Não sei, mano. Eu acho que é porque ele deu tiro na... Matei um que tava na cozinha. Eu acho que é Twitch. Eu acho que é Twitch. É cozinha. Eu acho que tava na cozinha ou escada. Não sei. É Twitch. Tava aí mesmo, guerreiro. Alguém matou... Não, é a Twitch, é a Twitch. Nem vai, nem vai, Murilo. Nem vai que ela já tá marcando você. Relaxa. Não, eu vou parar aqui. Cuidado que tem Claymore também. Na cozinha. O DJ tá marcando um lado, eu tô marcando o outro. Pra não avançar, aí você vem. Vai vindo na boa. Qualquer coisa. Boa, DJ. Joga drone. Boa, DJ. Só tirar o gele, mano. Tira o gele que é sucesso, mano. O cara foi desesperado, mano. Jogou o drone e ele só viu eu correndo na direção. Porra. E esse pulinho aí? Ai, caralho. Porra. Sacanagem, mano. Agora os cara vão embaixo. E aí, será que eu pego o glass? Até tirou o fuse, mano. Puxa um fuse, ô Hero. Vai por cima, você bota uns fuse lá, mano. Acho que já dá pra dar um... Aí eu vou embaixo com o DJ. É, já tem ribona mesmo. A gente tem que tentar abrir vantagem, mano, pra... Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Tá, né? É, sem dúvida. Porra. Que viado. Ô... Ô, Didi, deixa seu drone aí em cima, quer ver? Ali onde o cara tá indo reforçar, ó. Espera ele sair. Aí você desce seu drone ali, porque daí o Hero vai pra lá depois. Tem um pulse que tá ali, mano. Vai pra direita, direita. É, sai fora, sai pela... Isso, chuta aí. Puxa é chata, hein. Puta merda. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Calma das C... Olha, as fotos aqui debaixo foram todas fechadas. O Bandit está em cima. A gente tá olhando o corredor principal, tem ninguém aqui no principal, né? Boa. Ó, vou continuar dando a dronada ali ó. O Band está na parte de cima. Ah, tem... Você é que subiu o drone? É, o Band está em cima. Vou quebrar as duas portas, peraí. Peraí, deixa eu ir lá pro outro lado, peraí. Peraí, 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 peraí. Drone pronto. Eu vou tentar subir aqui, mano. Fica ligeiro no tempo. Eu acho que dá pro Hero pegar o Bench, mano. Ele vai aqui em cima, na direita. Peraí Hero, eu tô puxando o drone aí. Tá na cozinha. Não tá não, mano. Ah, tá sim, ele matou meu drone, só não sei da onde ele tá, não. Ah, eu dei um tiro na cabeça do Smoke. Não sei se aconteceu, cara, por causa do lag. Não sei se aconteceu, cara. Não sei se aconteceu. Boa Hero. Acabou a munição. Pegou quem? Mente. O desativador não está mais sob sua guarda. Pô, eu não sei se aconteceu. Nossa. Nossa, eu vou dar a volta. O Jäger estava aí, Vini. Já era, mano. O Jäger estava aí, Vini. Já era, mano. Restam 15 segundos. O meu tiro não contou no Smoke. Na esquerda aí. Na esquerda tá o Jäger, mano. Ah, já foi avistado. 10 segundos restantes. Eu ia ver seu pé primeiro que você vê ele. 5 segundos. O tempo limite foi atingido. Tinha muito o que fazer, não. Cara, você tem que jogar no servidor americano. O servidor americano é errado. Primeiro que nego é noob burro. É, mas pra nós o pingue é zoar também, né, velho? Igual você. Não, tô ligado, tô ligado. Mas é que nego é ruim, tá ligado? Ah, a gente sabe, mano. A gente já jogou na gringa, já, mano. Então, olha aqui. O nego é muito burro jogando nos americanos. Ah, no começo também. Mas é problema, mano. É que até hoje eles escolhem uns lugares nada a ver pra defender. Mas é que, mano, o pingue é muito zoado, velho. Puta que pariu. É, agora ou nunca. Caraca, ele morreu mesmo. Caraca, ele morreu mesmo. Eu vou fechar lá em cima. Meu Deus do céu. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Mulher, casa ingerida! Aaaaa! Galera, eu preciso... BISO REFORÇADO! Eu vou eu para também. Quê? Quem vai ficar no objetivo? Eu acho que eu vou, mano. É, eu acho que eu vou, mano. Vem cá, vem cá, vem cá Ó, você vai ficar daqui olhando a escada Qualquer um subir é só você botar bala, ele não vai ter nem arma Os inimigos localizaram uma bomba, prepara para combater Se você ouvir barulho de... a pé, você sai É, cara, vai vir para aqui não, pode esquecer Tem um drone aqui Tá indo por trás, é isso? Tem alguém aí? Na porta, Blackman Qual porta? Aqui não, onde eu tô, pô, na bomba B A Consegue pegar a porta daí, Guiro? Pega a porta que eu pego a escada, mano, pega a porta, melhor Que porta? A porta, pô, que eles abriram, caralho, aí a portona grande Aí eu pego a escada, porque daqui de onde eu tô dá para pegar a escada Tem um Black aí, Orrero, nessa porta aí Fazer um disparaão aí, aqui Tem um em cima Caralho, mano Opa, estou ouvindo por baixo aqui, ó Não aí por baixo Opa, boa Passou o drone aí Teta aí, Herrera Não, mano, como assim, mano? O Black tá indo lá pelo lado que eu morri lá, ó Ah, que mentira, mano, os caras estão me informando Na onde é o Didi que você morreu? Ah, só... Correu de cima Lá na outra, na onda bomba Lá na onda bomba Lá na B, na B Não, mas eu sei, eu tô aqui na B, caralho Ainda resta um agente inimigo com o Black Peguei, peguei o Black Ah, matou ele, já matou já Os caras jogam muito, mas só Headshot só Tá na porta, tá na porta Boa Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Caralho, que C4, hein, Herrera Você viu o cara ou você jogou por jogar? Ah, eu vi o cara Boa Bom, tudo igual agora, eles tão com... Escolhe o geral rápido aí pra eu não... Sabe o que ferrou o Gélio? Partida do Clash que tava jogando Coitado, cara, nunca joga Clash of Clans quando joga cá, aí é foda, né? É Ô Didi, deixa o Hero abrir embaixo, vamo em cima pra você abrir o sal... Ar, sal, bomba Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Ar, sal, bomba É, não é, hein? Ela tá no meiozão, né? Não, pô Eles... Poxa Matei Tinha andado o treto lá no caso Ah, mano, eles tão no meio, pô Eles ganharam embaixo? Galera, né, velho? Porra, dei mole Não, não tô conseguindo fazer nada Caralho, por que que eu fiz de Fuse, mano? Puta que parei Eu pensei que era embaixo, mano, que burro Que burro, né? Que eu tô dentro da parede Alguém tá vendo meu drone? Nossa, mano, dei molinho, mano Você tá ganhando o drone? Não Dá pra ganhar, hein, mano? Ganhar e empatar Você deve recuperar o desativador O desativador foi protegido novamente Tinha um que tava aí na cozinha, mano O... O... O Jack Boa Uau Você tá querendo fechar a porta? Não sei o que ele tá querendo fazer, mas foi burro Ah, tem um aqui, ó Valeu É o dock E o outro é o... Cadê? Cadê o Jaguar? Correiro. Aí tá clean, mano. Pode avançar. Pode avançar, pode avançar. Vem. Último inimigo sobrevivente. É o Jaguar. Não tem ninguém. Pode ir lá plantar, velho. Onde que ele tá? Não sei, não vi. Opa, lá na frente. Não, vai plantar lá onde tá o Rio. Pode ir lá. Não, tem... O I.A. tá aqui. Eu vi ele, cara. Ele tá bem ali, ó. Relaxa, vai. Tá lá na B. Tá lá na B. Nossa, morri, mano. Caralho, mano. Nem tem cabeça, não. Cadê esse cara? Tá aí dentro, ô Hiro. Tá dentro, tá dentro. Tá ali dentro, Hiro. Isso aí. Tá aí dentro. Tá aí. Atrás do negócio. Isso aí, Didi. Nossa. Boa. Boa, mano. Cara, o nego não tem cabeça, não, né? Que eu acertei as cabecinhas dele lá, velho. Ah, olha isso, mano. Ah, que mentira esse jogo. Porra, eu acertei as cabezas. Aê, parceiro. Boa, é nóis, hein, Hiro. Boa, é nóis. Aí sim, hein. Aí eu tô gostando de Vamborilo jogar, hein, Didi. Aí dá até gosto, hein, o pró da ranqueada aí. Rapaz. O pró da ranqueada foi ótimo. Eu gosto assim, de gente carregada, mano. Tem que me carregar. Se não for pra me carregar, nem entra. Carrega. Um lá foi quicado. Ah, voltou. Vou voltar pra morrer. É, um vai morrer, um vai morrer. Ou vai matar. Eu acho que vai sim, mano. E o Geli, mano? Por que o Geli não voltou, desgraçado? Ele disse que deu problema na internet mesmo, pô. Porra, que pena, velho. Defenda a localização das bombas. Fala, falei que não ia dar tempo. Ele vai me matar agora. Não, não, não. Ah, não quero. Para da bomba com partida. Planejar de acordo. Repolda o carregador. Arame farfado, rir. Não, não, não. Ah, é o trono da Twitch, né? Ele errou, burrão. Repolda o novo carregador. O Geli não abico o Biriba aqui, onde eu fiz bala, não, mano. Se não, fica fácil pros caras pular. Ah, é? Voltou outra vez. Ninguém pulou essa merda aí. Lixo. Fala na boca, lixo. Lixo. Ele tá dando o call errado. Lixo aqui é, lixo. Dispositivo ativado. Cinco e contando. Contar pra minha mãe. Tô pedo aqui. Os inimigos localizaram uma bomba. Corre. Arame farfado, ok. Fecha a porta se você for sair. Então afiado que serve até pra barbear. Ou deixa aberto, sei lá, for isso. Marca ali, Didi. Eu marco aqui atrás. Igual a gente fez pela hora. Eu sei que mando. Jamais. Jamais, parceiro. Sabe que você é o cara. Espero muito em você. Ah, vai. Vim pela cozinha, mano. O Twitch acabou de destruir o choque aqui. Ligou o cara morrendo. Boa aí. Boa. Baixo. Já tá aqui no corredor da cozinha. Twitch. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Nossa, a Ashe tá errando tudo ali, mano. Tá, Ashe. O Twitch tá aqui. Alguém consegue? Peguei. Eu consigo. Testa 1, agente inimigo vivo. Vem se vingar, né, Ashe. Onde que tá? Eu acho que tá na entrada, eu acho. Ah, não foi Ashe, não. Ashe tá ali ainda com ele. Tá na entrada, é. Principal, pato principal. Tá. Tá. Com certeza. Ó, ó. Rebaldo munição. Eu tô vendo pelo vidro aqui. Ah, foi a passar, mano. Boa. Inimigos eliminados. Missão bem-sucedida. Caramba. Olha só, nego me xingando. Deixa-me. 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 Que isso, mano. Vocês estão muito agressivos. Vamos todos os amiguinhos aí. Cadê as amizades? Fala com ele assim, ó. Meus pais são gays. Pagou de tudo mesmo. Boa, cara. Vocês vão gostar de ser chupados por você. Caralho, velho. Os caras não prestam. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Agora eu vou mandar um... Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Ele que afegiu. O seu drone achou uma bomba. O cara deve estar puto para um caralho, velho. Quase nada, imagina. O melhor que eu não esperava foi ótimo. Faltam 10 segundos. Você ainda estava provocando mais, né, mano? Puta, que nada. Claro, eles estão perdendo. O moleque está simpático. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. Ó, acabou de um recruta lá em cima, mano. Recruta lá em cima. Aqui, 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 aqui. O que? O que? Drone pronto Drone pronto Tem um recronto aqui em cima Alguém consegue cronar aqui em cima Pra ver se o cara tá aqui ainda, mano, por favor Na cabine Onde cê quer com o drone? Cabine, mano Cabine? Deixa eu dronar Recarrega! Tem, tem sim Tem sim Ah, recruta não Boa! Ae, adivinha quem foi que eu matei? Saiu! Saiu! Caralho, mano, eu tô sem drone, esse recruta é desgraçado aqui, velho Caiu! Ah, tá! Eu vou abrir espaço aí, a gente smoke e tenta entrar, ô Murilo Peraí, peraí Aham Peraí, peraí, peraí Tá, coverei pela janela, pô Tem choque, tem choque Eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar com a Twitch, mano Com a... com a... com a S É porque eu... ah, eu falei pra você quebrar, vou falar por causa disso Ah, mano, olha só, agachou tudo Porra! Ah, é o jegue, mano, é o jegue Ah, tá 15 segundos restantes Tá, deixa eu ver se ele tá aqui 10 segundos Entra, entra 10 segundos, hein Faltam quantos, dois? 5 segundos restantes 5 segundos restantes O restante Ah O limite de tempo esgotou Ah, é o recruta, mano Ah, não, Doc Ah, eu não consegui entrar ali, eu não tava vendo mágica na fumaça Porra, homem, tava dele O cara fala que caiu, foi ótimo Caiu! É porque todo mundo avançou no mesmo lugar, mano Todo mundo avançou pra mesma bomba É Tá Bom Até daria Não, o foda é que eu devia ter pego o defuse, mano, como era mais rápido É, exatamente Quem tava com defuse, nem sei Você Você É É ali Defenda a localização das bombas É, não, defendendo o palco Não, ele caiu Um Certo O 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 Hulk, vamo lá então. Parede, fortalecida. 10 segundos restantes. Peguei. Olha, quebra aqui. Restam 5 segundos. Quebra aqui. Olha aqui que vai olhar a escada. Os inimigos localizaram uma bomba. Arame farpado, ok. Dá uma fiada que serve até pra barbear. Se eu vi rapel, você sai daí. Porta protegida. Tem alguém sem colete, hein. Hum, tá vindo, tá vindo. Ai, desgraça. Corre daí, sai daí. Sai o caralho, filho. O bicho fica até o final, mas até morrer. Ou mata ou morre. Toma. Nossa. Nós vamos na facada ainda. Tá vindo pra ali ainda, Murilo. Tem mais gente. Tem um aqui, tem um aqui. Tem, tem. Ô, Hiro, marca aqui comigo que minha mira não é muito boa não, mano. Mas eu acho que ele tava debaixo ainda. Ah, sua mira é bosta igual a minha, né. Que merda. Você não tem aquela mira de zoom não, né, ô Hiro? Esqueci o nome. Não. Ah, então não adianta nada. Tô vendo o inimigo. Não. Tem um aqui na janela, mano. Eu acho que é o Black de novo. Ah. Tá de rapel. Tem um aqui, ó. Você tem câmera lá fora? Ah, tem um aqui em que seu de mim. Eu acho que tem um aqui em que seu. Caralho, olha quanta claymore ali em Hira, tá vendo? É o Thermite, mano. Thermite tá aqui, ó. Ainda restam... Thermite. Já era. Acabou. Caralho, duas Playmorphs. GG. Pô, aquele pixel ali é apelão, hein? Nossa, mano. Eu quero conhecer esse pixel aí, mano. Que caralho. Qual pixel? Da escada? É. Da escada? É absurdo. Apelão, mano? Muito. Você pega o cara fazendo rapel ou subindo a escada? Subindo a escada. Quando o cara vem de baixo pra subir, você já pode até dar headshot, pô. Caralho, mano. Aí é foda, hein?